Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E bom, vocês já sabem o que eu vou comentar nesse vídeo aqui, né? Alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito dessa nova temporada aqui do Fortnite Battle Royale. E o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre os novos veículos. Numa cena do trailer dessa temporada, apareceu alguns carros, caminhonete, caminhão, que a gente vai poder sim utilizar como veículo nessa temporada 3 aqui do capítulo 2. Só que tipo assim, a temporada já foi lançada hoje, obviamente, e isso ainda não está disponível no mapa do jogo. A gente não consegue ainda dirigir carros, caminhões e nem cabionetes. Então o pessoal está se perguntando quando que esses veículos estarão disponíveis para a gente utilizar durante as partidas. E olhem só, de acordo com vazamentos, a gente vai poder utilizar esses veículos mais ou menos na metade dessa temporada, quando a água do mapa começar a diminuir. Claro que não sabemos com 100% de certeza quando que esses veículos ficarão disponíveis. Pode ser que vai ser um pouco mais para o final da temporada, um pouco mais cedo. A gente não sabe com 100% de certeza, mas o que indica que em mais ou menos na metade dessa temporada, esses veículos já estarão disponíveis. No caso, como eu falei, caminhonete, caminhão e também os carros comuns. E eu sinceramente gostei muito dessa novidade, porque todo mundo sabe que no mapa tem vários carros, tá ligado? Imaginem só se a gente pudesse dirigir todos os carros que tem no mapa. Ia ser um negócio muito insano, ia mudar bastante a questão de movimentação pelo mapa nas partidas do Fortnite. Eu gostei bastante dessa novidade, me parece pelo menos ser bem divertida. Mas claro, a gente vai ter que esperar mesmo para ver como que vai funcionar os veículos sendo lançados no jogo. Como eu disse, mais ou menos na metade dessa temporada eles já estarão disponíveis. E tipo assim, se você não gostou da água do mapa, hoje como no primeiro dia da temporada tem muita água no mapa, eu percebi que muita gente não gostou disso. Não fiquem preocupados, a água vai diminuir bastante ao longo de toda essa temporada. Como dá para ver na tela, foi encontrado nos arquivos do jogo 8 fases de diminuição de água do mapa. Lá embaixo no canto direito é o primeiro dia da temporada, no caso hoje como dá para ver tem muita água no mapa. E no canto esquerdo em cima é o último estágio, a última fase de diminuição de água do mapa. Ou seja, o mapa vai estar quase comum da temporada passada sem água nenhuma, tá ligado? E esse é o motivo principal porque os veículos não foram lançados no jogo ainda, né? Afinal, hoje tem muita água no mapa. Realmente não faz sentido a Epic Games colocar carro, caminhonete e caminhão no mapa hoje porque tem muita água, a gente quase nem ia poder utilizar eles, né? Então eu acho que aproximadamente ali no quinto, sexto estágio de mudança de água no mapa as estradas já estarão, digamos que livres, né? Sem água nenhuma. E os veículos já serão colocados aí no mapa. Mas por enquanto nada confirmado pela Epic Games. Então assim que tiver outra informação a respeito do lançamento de carros, caminhonetes, caminhões é para a gente poder dirigir no mapa, é claro. Eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim já deixa embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa novidade. E uma novidade já lançada hoje no jogo, nessa temporada, são os murais. Que você encontra lá no menu do jogo, no passe de batalha. Quando você clica nos murais, aparece a seguinte mensagem. Novidades da temporada 3. Acompanhe o progresso e ganhe experiência. Faça experimentos na ilha para descobrir murais. Alcance marcos em cada mural para ganhar experiência. Aí quando você clica aparece vários murais aí para você desbloquear, tá ligado? Murais, digamos que secretos, né? Que você descobre aí fazendo coisas no jogo, tá ligado? Eu, por exemplo, desbloqueei apenas um mural até o momento que eu usei um redemoinho, tá ligado? E o mural diz o seguinte, um redemoinho de emoções usou um redemoinho, né, concluído. Então esse mural acaba aí desbloqueando. É como se fossem as conquistas, tá ligado? Então quanto mais coisas, né, você descobre aí no jogo e tudo mais. Você desbloqueia os murais e você também consegue experiência aí na sua conta. E outra novidade, com certeza, muito interessante dessa temporada. É a Zadelta personalizada. Assim como a skin da Maia lançada na temporada passada. E essa Zadelta, você pode personalizar, né, muitas coisas. Lembrando que ela faz parte do passe de batalha. Então você tem que comprar o passe, né, pra possuir a Zadelta aí na conta. Quando você clica lá na Zadelta, aparece essa mensagem. A Zadelta personalizável manda chuva. Suba de nível para desbloquear mais peças do guarda-chuva. Conclua desafios para desbloquear novas cores. E defina permanentemente suas opções para criar seu próprio guarda-chuva exclusivo. Então assim como a skin da Maia, quando você escolher, você não pode voltar atrás. Fica permanente a sua escolha na conta. E olhem só, mano. Eu tava muito em dúvida o que a Epic Games ia colocar, né, pra gente personalizar o guarda-chuva. Afinal, ele já tinha sido vazado na temporada passada, né, pelo informante anônimo. E eles realmente colocaram várias coisas pra gente modificar. Olhem só. O adorno, a haste, cobertura, adorno inferior, cor dos efeitos do rastro, cor do adorno, cor da haste, cor principal da cobertura, cor do adorno inferior. E também a cor secundária da cobertura. Então eu não sei como a Epic Games pensou em tudo isso, tá ligado? Modificar tantas coisas em apenas um guarda-chuva. Então tá aí, né, 10 coisas pra gente modificar. Ou seja, criar nosso próprio, né, guarda-chuva personalizado. Uma parada bem bacana lançada nessa temporada aí no Fortnite. E uma parada que tá deixando todo mundo da comunidade bem curioso é sobre a nova versão da skin da Renegade Rider. Porque, tipo assim, numa cena do trailer dessa temporada, como dá pra ver na tela, apareceu aí a versão de lava, né, aparentemente, da Renegade Rider. E todo mundo sabe que essa skin é extremamente rara. Ela apareceu somente na loja exclusiva, lá da primeira temporada, há muito tempo atrás. E alguns meses atrás, ela recebeu um novo estilo pra quem já tem a skin na conta. Só que dessa vez, manos, o caso é bem diferente. Porque, tipo assim, a temporada já foi lançada. E quem tem essa skin na conta e entrou no jogo, não conseguiu esse estilo de lava dela. Ou seja, indicando que, na verdade, vai ser totalmente uma nova skin. E, de fato, algumas horas depois, vazamentos confirmaram que essa versão de lava da Renegade Rider vai ser uma nova skin no jogo e não um novo estilo pra quem já tem ela na conta. Olhem só que novidade insana demais. Essa skin é extremamente rara, eu sei que muita gente quer ela na conta. Então, pelo jeito, essa versão de lava dela vai ser lançada na loja, quem sabe, aí já nos próximos dias. Só que um detalhe importante é que, como se trata de uma versão de lava, ela pode ser vendida dentro de um pacote e não por V-Bucks separadamente na loja. Porque um detalhe bem importante, né, como dá pra ver na tela, as três skins de lava que tem no jogo até o momento, todas elas fazem parte de pacote. A versão de lava do Presságio, do Cão de Batalha e da Valkyra só fazem parte de pacote. O Cão de Batalha e a Valkyra são do mesmo pacote e o Presságio de outro pacote, né, que também é pro dinheiro, tá ligado? Então, de acordo com esse padrão das versões de lava, a skin da Renegade Rider de lava vai ser lançada num pacote também, mas, por enquanto, nada confirmado. Ela pode ser lançada por V-Bucks na loja, né, como eu disse, a gente não tem 100% de certeza ainda. Por isso, quando for descoberto alguma outra informação a respeito desse assunto, aí, né, sobre a data e do lançamento da skin na loja e tudo mais, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mas já deixem embaixo nos comentários se você tá muito afim de comprar essa skin na conta ou não. E, manos, olhem só, uma parada bem interessante também é sobre a data final dessa temporada. Lá no Passos de Batalha tá escrito que essa temporada vai terminar no dia 26 de agosto, ou seja, um pouco mais aí de dois meses. Só que, tipo assim, manos, todo mundo sabe que nas últimas duas temporadas, desde o início do capítulo 2, na verdade, a Epic Games vem estendendo bastante as temporadas. A primeira temporada desse capítulo 2 foi estendida em muito tempo, e a temporada passada também, né? A temporada passada teve algumas desculpas, assim, plausíveis até, tá ligado? Por conta aí das manifestações, coronavírus e tudo mais, então é bem mais aceitável do que a primeira temporada do capítulo 2. Mesmo assim, né, não dá pra negar que as extensões, né, digamos que deixam a comunidade bem chateada, porque acaba com aquele hype que a galera sente, tá ligado? Mas, pelo jeito, essa temporada vai terminar mesmo no dia 26 de agosto, porque até lá, eu não sei o que pode acontecer no mundo, só se tiver outra catástrofe, né, pra Epic Games adiar ainda mais o lançamento da próxima temporada, mas, a princípio, o lançamento da temporada 4 do capítulo 2 vai ser no dia 26 de agosto, ok? E, galera, uma parada importante também pra ser comentada aqui é sobre os tubarões. Se você ainda não entrou no jogo, né, depois agora do lançamento dessa temporada, pra você ficar alerta que os tubarões causam muito dano, eu não tô brincando. Os tubarões, é claro, né, ficam espalhados aí no mapa inteiro, dentro da água, e se você chegar muito perto aí dos tubarões, eles podem te morder, né, te atacar, e eles causam muito dano, como dá pra ver aí na gameplay de fundo. Então, tome cuidado com os tubarões, eu acho que a Epic Games vai acabar nerfando, ou modificando eles, porque já tem o pessoal reclamando que os tubarões estão muito apelões, tá ligado? Porque eles estão causando muito dano, e realmente não tem como você se defender, se ele te ataca, praticamente você perde vida, né, sem poder se defender. Então, é uma parada bem interessante, é um aviso importante no caso, pra você não chegar tão perto, assim, dos tubarões, eles realmente, né, causam bastante dano aí. E, por fim, goerizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre correções de bugs. Hoje, na atualização da nova temporada, alguns bugs foram corrigidos, olhem só o que eles colocaram lá no site deles. Problemas resolvidos no patch, aí da versão 13.0. Battle Royale, indicadores de dano mostrados incorretamente, modo salve o mundo, o mesmo bug, né, foi corrigido, e nos mobiles, arrastar para cima no mobile, pode fechar o jogo para alguns jogadores, texto de novo local, pode ser exibido múltiplas vezes ao explorar novos locais, e sombras mais escuras do que deveriam. Então, se você estava sofrendo com alguns desses bugs, agora você não vai mais sofrer, afinal, todos eles já foram 100% corrigidos. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha do possível lançamento da versão de lava da Renegade Rider. Como eu disse, ela vai ser lançada sendo uma nova skin, não sabemos ainda se vai ser dentro de um pacote que você compra por dinheiro, ou se vai ser vendida na loja por V-Bucks separadamente, mesmo assim, é uma novidade bem bacana. Então, comenta a sua opinião sobre esse assunto aí. E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar ligado que mais ou menos na metade dessa temporada vai ser colocado no mapa a opção para a gente poder dirigir carros, caminhões e também camionetes. Uma parada muito legal, né? Com certeza. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí